Eu já cheguei aqui no shopping, olha o teto, estou indo na MediWord, que é uma loja de eletrodomésticos, porque eu quero ver se eu encontro um secador que já vem com escova, então eu vou lá ver se eu encontro. E aí vai ser um dos presentes da minha sogra, como eu comentei com vocês, presente de Páscoa ainda. A loja aqui é bem grande, essa hora está bem vazio ainda. E aqui é o setor das vassouras elétricas. E eu estou querendo comprar uma, eu achei uma com preço bom de 69 euros, que eu quero uma bem compacta, bem levinha. Mas a bem compacta que eu achei, essa branquinha, está por 219. Então, ou eu vou esperar entrar na promoção, ou vou comprar uma similar. Essa que eu falei de 69. Vi que essa loja é tudo mais cara, eu quero comprar essa escova aqui, olha. Só que essa está de 89. E eu já vi em outra loja de 34,90. Então, já estou indo embora e não vou comprar. Já saí da loja de elétrons, tudo muito caro. Não comprei nada, vou na loja que eu estou acostumada mesmo. E agora eu vou dar uma passadinha naquela loja de decor. Não vou comprar nada, só para mostrar para vocês. Porque eu já vi que tem algumas novidades por lá. Então, vem comigo. Que lindo, gente. Esse anjinho aqui, muito, muito fofo. R$ 29,90. Tem ele também na cor cinza. Ai, que graça. Super amei. Esses cachorrinhos aí, gente. Peso de força. Que graça. Au, au. Gente, não me lembro realmente como se chama essa ave aqui. Olha só. Bem graciosa para decoração de jardim. Aqui são os candelabros, como eu tenho. Meu marido comprou o nosso aqui. Baixou até. Está por R$ 39,90. Aqui tem essa linha toda prata. Que eu não sou chegada. Mas é claro que é muito, muito chique. Que graça. Esses corações, gente. É para colocar uma rosa. Tem ele desse tamanho. Pequenininho. Acho que está dando para vocês verem. Aqui a mesa espelhada. Mas olha só que gracinha. Que mega para preparar uma mesa posta. Por R$ 5,90. Vejam essas outras rosas aqui. Elas são bem grandes. Muito, muito lindas, gente. Meu Deus. Momento para tudo deste vídeo. Olha a delicadeza dessas rosas vermelhas. Gente, parece hiper ultra naturais. Lindas de verdade. Que fofas. Essas rosinhas aqui. Olha essas flores. Flores maravilhosas. Essas aqui também. Olha só. Estão lindas. Lindas. Demais. Eles capricharam nas flores artificiais esse ano. Fofinha essa casinha aqui. Olha para jardim. Mas ela está bem salgadinha. Para decoração de jardim. De varanda. Agora na primavera. Tem toda essa linha aqui. Olha. Muito graciosa. Garden. Bem fofinha. E é para quem gosta de decoração etna. Não é o meu estilo. Mas tem quem goste. E vejam que lindo. Esse relógio. Bem no estilo assim. Chave chique. Provençal. Que eu super amo. Muito gracioso. Tudo esse imóvel aqui. Bem assim. Nesse estilo vintage. Todo descascado. Assim. É. Como uma pátina. É uma pátina na verdade. Aqui dentro. A gente pode guardar algumas coisinhas. Bem assim. Nesse estilo antigo. Que eu super amo. Tem uma gavetinha aqui. E um ganchinho. Por R$ 59,90. Eu estou em love. Com essa caixinha aqui. De prender na parede. E aqui embaixo. Podemos pendurar algumas coisas. E acreditem. Ela está na promoção. Por apenas. Olha só. R$ 19,90. Vejam que graça. Isso aqui. Olha. Para decorar. E esse aqui. É muito fofo. Tem aqui o porta velas. As corações. Tipo um móbile. Gente. Muito. Muito lindo. Eu não sei quanto é que custa. Aí tem aqui. Olha. Esse daqui. Essa luminária. E tem uma bonequinha. Que eu super amei. Deixa eu ver se eu giro aqui. Para mostrar para vocês. Olha ali. Ai. Que amor. Escrito Sweet. É um anjinho. Por R$ 5,90. Muito. Muito fofinha. Que coração. Também é um porta velas. Eu não sei. Se eu já mostrei ele para vocês. Custa apenas R$ 4,90. Vou comprar esse conjuntinho aqui. Todo em poazinho. Cor de rosa. Eu estou namorando ele há bastante tempo. Custavam em R$ 90. Ele agora está na promoção por R$ 1,00. Eu vou levar somente aqui o parzinho. Duas facas. Dois garfos. Duas colheres. Vizinhas aqui. Só porque é rosa. E é de poaz. E está na promoção. Vejam que lindas essas palmeiras. Eu acho bem bonitas. E eu já estou aqui. Em um outro centro comercial. Como é chamado. Já mostrei para vocês. Esse centro comercial. Porque Valentino. Quer ver uma coisa aqui. E eu vou lá também. Se tiver alguma coisinha de bonitinho. Eu mostro para vocês. Eu vou dar uma passadinha na Zara Home. Para ver se tem alguma promoção por aqui. Aqui que são os puxadores dos sonhos. Meu Deus. Esse aqui é muito lindo. É cada puxador. Que realmente a gente não sabe qual escolher. E qual comprar. São lindos demais. Olha aqui a mantegueira que vocês amam. Quando aparece em alguma mesa posta. Essa mantegueira muito linda da Zara. Eu amo demais. Muito fofo. Lindo esse frasto aqui. Olha. Na Zara. Muito lindo. E olha esse outro aqui. Com a tampa em coral. Fofos de mal. Que lindo esse talher. Olha só. Todo trabalhado. Muito lindo mesmo. E eu quase caio. E eu sou fanzona desse aqui. Olha o detalhe. Que graça. E tem também ele. Com cabinho transparente. Cada peça está por R$2,99. Parando e analisando. Não é que está caro não. R$2,99 um talher desse. Qualidade Zara Home. Vale a pena. E o cheiro dessa loja, gente. É algo realmente incrível. O cheirinho daqui. É delicioso. Que graça essa caixa de fósforo. E tour. Para acender velas. Que graça. Muito lindo mesmo. R$6,00. E olha só. Sempre com esse babadinho aqui nas mangas. A banheira de viagem está ali experimentando. Ela comprou. Belíssima. É um piacuto. Tudo bem. Tu vou levar na Piu Grande ou Piu Piccola? Eu vou levar na Piu Piccola. Sim, sim. Para andar a lavoura está ótima. Tu vou levar Piu Grande ou Piu Piccola? Não, Piu Piccola. Não, vai bem. Não, não é. Não é que você é magro, magro. Me piacuto. Bem. Bem. Bemíssimo. Nossa, que tudo esse casaco. Meu Deus, estou em love com ele. Mas ele deve ser bem carinho. Deixa eu ver aqui. Não, R$39,00. Olha só. Vou ver se eu acho a minha medida. E tem ele também nessa corzinha aqui, olha. Tipo um salmão em love. Amei demais. Nós já saímos da Zara. E eu comprei aquele casaquinho. Meu marido não comprou. Ah, comprou também a jaqueta. É para ele. Eu comprei o casaco para mim. Meu casaco foi presente da minha sogra. Presente de Páscoa. E eu super amei. De vez em quando eu compro alguma coisinha na Zara. Eu gosto demais. E é uma cor realmente muito fofa. Bom, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Dessa tarde de sexta-feira comigo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Somente mesmo para compartilhar um pouco dessa tarde com vocês. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito e quiser, se inscreva. Grande beijo. E fiquem com Deus. E se você não é inscrito e quiser, 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 se você não é inscrito e se você